A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Aqui é o que está bom. Tem bastante ringueira, né? O que me disse, seu Chico? Olha, não é do meu agrado. E por que não? Eu gosto mais de estrada rumo, e aqui não vai dar. Primeiro me explique qual a diferença de uma estrada a rumo de uma enrolada. Porque agora quem ficou enrolado fui eu, né? Pera, 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 deixa que eu te explique, Luiz. Numa estrada, viu, ficam de 140 até 160 chiringueiras. Tem bastante, mas não é seguida, nem se pode botar em fideirado. É, eu estou entendendo. Estrada enrolada é a que não obedece ordem. Obriga o sujeito a dançar tango argentino. Agora quem não entendeu fui eu. Nem eu. O tango argentino é uma dança em que o pá vai para a esquerda, depois para a direita, para, recua, vai para a frente. Um comic um dia contou que o tango argentino foi a invenção de um bêbado que andava assim. Esse é um bêbado. E o chachado? Como é que será que na... Pera, eu acho, sabe, que o cara estava dançando quando sentiu uma coceira danada na sola do pé. E Garros pegou o pé no chão. Bom, chega de empalhaçada Senão a gente não escolhe hoje o lugar Para o Luiz abrir Vocês dizem estradas, mas isso na minha terra A gente chama de picada, trilha Ah, bom, o mineiro, viu Quando chegou aqui, mas o Bé Pensou que ia encontrar gente Andando na estrada e não ter Uns barzinhos de vez em quando Despeja dois cafés É só o que posso te oferecer Obrigado, e o resto da turma Eles tomaram café e reforçado Arrumação da Rosa Como foi que ela conseguiu isso, hein Ela propôs, o comandante aceitou Fazer o almoço em troca do café para todos A Rosa é boa É um tanto alocada, mas de bom coração Então todos vão poder almoçar hoje, né Não, não, não Isso seria pedir demais Acertamos que as mulheres vão comer E nós, os marmões, temos que nos defender Como pudermos Mas eu fiquei sabendo que vai chegar um repocador Empurrando duas chatas Bem carregadas E que vão precisar de quem ajude a descarregar Poderemos defender uns trocados Coitado do meio quilo Pequenino como é, não vai poder ajudar É justamente ele que come como ninguém O que conseguirmos, repartiremos igualmente entre todos Pô rapaz, peraí Com meio quilo poderia ficar vigiando os aparelhos E você iria nos ajudar Bem, se você quiser É claro que quero, não tenho medo de serviço não Ah, então tá tudo muito bem Sabe, o meu avô foi um cônico Contava anedotas meio fortes E entre uma e outra Cantarolava um estribilho falando do pão quente Que a gente chama de pão fresco Sim, mas o teu avô não tá com a gente, né? Olha, a Rosa vive me pedindo que lhe arranje o número Tentou aprender a andar no arame Caiu e ficou três dias mancando e se queixando de todos Só mesmo a Rosa podia ter uma ideia dessa Só mesmo ela É, mas esse número, Rafa Eu creio que ela poderá fazer Ela é engraçada, né? Bem, Pancho Até agora tu não disse como arranjou Pra que eu viajasse contigo Ah, sim, sim Quem pagou a nossa viagem foi o senhor Teófilo Um cara legal que todos chamam de Mano Mano Teo, parece Ah, eu conheço ele Ele não quis dar o dinheiro E eu acho que fez muito bem Aí ele contou o quanto éramos Falou ao comandante e pagou a passagem de toda a companhia Bem, vocês estão garantidos até Manaus, né? O Jacques, isso tu viste ontem à noite Ele desertou A passagem dele tá paga e ele não vai E o comandante me deixa aí no lugar dele? Eu já falei com ele Pra ele tanto faz como tanto fez João ou Joaquim Pra ele não interessa Ele cobrou pelo número de cabeças como se fôssemos gado Então eu tenho a viagem garantida até Manaus E de lá poderás seguir com a gente Se quiseres Seguir pra onde? Quem pode saber pra onde nós vamos, Rafa? Agora eu pretendo ir trocando pro sul Catando os miúdos pra manter a droga do circo Enquanto estiverem viajando pro sul Podem contar comigo pra qualquer trabalho É, rapaz Tu és dos bons Vais ficar muito tempo com a gente E talvez mesmo nunca mais nos deixes Ah, isso não Quando minha pai em São Paulo eu vou tentar outra coisa Eu quero ter dinheiro, me vestir bem Melhor do que o moço Que moço, Rafa? Um desconhecido que chegou por lá Parou e foi ficando Mas tô certo que mais cedo ou mais tarde Vão descobrir que ele não passa de um espertalhão Escolheram um lugar pro Tabiri de Luiz? Ele escolheram Nós só ajudemos E é bom? Tem muita madeira aí E tudo virgem Se ele souber trabalhar e tiver coragem Vai poder tirar muita borracha dali Só que agora tão chegando as águas, né? E ele não vai poder trabalhar? É, tamo em janeiro Até começar o fábrico em março Mais ou menos Ele tem tempo de estar com o Tabiri pronto A estrada aberta Só não achei bom uma coisa O quê? Achei que ele vai ficar muito retirado de tudo Sozinho Hum, não sei não Não tem ninguém pro perto? Só o Tabiri de Sargento Assim mesmo Precisa umas duas horas pra ir, sei lá Isso se andar bem Isso deve percurar caminho na mata, né? E mesmo assim esse maluco quer ir pra lá? Bom, eu bem que aconselhei ele Pra escolher um lugar mais perto Mas não quis saber Diz que ele quer ficar sozinho Hum, vai ficar Assim Daqui a pouco tá conversando Até com os bichos Com as plantas Que sozinho Ninguém pode viver A não ser Ele manda buscar Ainda é pra modo de viver com ele, né? E ela vem Bobarde, mulher Nesse caso Ele logo arruma Aguacabuca pra modo de cozinhar pra ele É, talvez, né? Talvez E quando enjoar daqui Se manda E deixa a pobre no abandono E mesmo assim Tu andou pensando Que a nossa Zabé? A Zabé é diferente Diferente em que, homem? Oxe Bom, mocinha Bonita Agora tá aprendendo a ler Com tudo isso Ele não ia carregar com ela Pra cidade Aqui ou lá Ela ia ter sempre uma caboca Estamos apresentando Poronga Terçado e Coragem Então, já escolheu o lugar Onde deseja trabalhar? Eu escolhi um lugar afastado, né? O Mildinho disse que é bom Tem muita madeira virgem Há uma técnica toda especial Para as primeiras sangrias Até amansar a seringueira Ah, mas pode deixar Mas isso tudo Eu vou ensinar pra ele Ah, e eu fico descansado, Mildinho Porque tu és bom professor Pois, obrigada Quando voltamos lá A Josefa me falou Que você esteve a minha procura Por isso eu vim até aqui Precisamos fazer o contrato, não sabe? Quê? Contrato? É Ué, então existe contrato Pra essa espécie de trabalho, né? Quando eu cheguei aqui Não existia, não E até hoje Existe muitos seringalistas Que não estão fazendo Mas eu quero tudo direito Diga-me quais são As minhas obrigações Estarei pronto a assinar As obrigações são dos seringalistas Eles têm que dar moradia Marqueiro pra ver a estrada Um pedaço de terra Pra tu fazer tua lavoura E eu? Tu tens o compromisso De me entregar a borracha Que tirar Como vai receber benfeitoria Tens a obrigação De me vender 30% De acordo com o estatuto da terra E eu pagarei Pagar de acordo Com o preço que tiver no dia E como sabes o preço do mercado? Ah, isso o rádio Tá sendo informado Tiramos a tara E cobramos o preço do dia Só que a borracha Há muito tempo Não baixou de preço não Tá subindo cada vez mais Ó, nesse ponto Eu nada tenho encontrado Trago a borracha Tu pesa Tiro a tara O quê? Tara? Tara Não compreendo Ó, a borracha Por mais seca que esteja Sempre conserva Alguma quantidade de água Sabe? A borracha Defumada pelo processo antigo Tem muita água Sabe? A média é tirar 30% do peso Sim, mas eu vou trabalhar com borracha prensada O tal de Fernandes Virgem Sim, sim O CVP Essa tem muito pouca água A tara é de 5% Ah, tá bom pra mim Também eu levo em conta A qualidade da borracha que trofere Ó, temos a fina No mercado estrangeiro É chamada de borracha do Pará E a entrefina Menos elástica Com mais impureza Essa é mais barata Eu pretendo trazer a melhor Que for possível Então tá bem Tu é sindicalizado Paga previdência Olha Luiz Se entrares pro sindicato Terás todas as informações que precisar É claro que eu vou Creio que pra isso Terei que ir a uma cidade Não, não Que aqui temos um representante do sindicato Aqui no Seringão? Não, nessa zona Representante para esta região É o Mildinho O Mildinho Ah, salve ele É claro Mereceu a confiança dos companheiros Na região Que a gente teve dessas bandas O mais falador fui eu Dei palpite Disse muita da besteira Comecei me defendendo as distrita Me nomearam Nomeação muito justa Bem, então eu vou precisar descontar Para a previdência Não, não, não Que isso somos nós Os patrões que pagamos É um cálculo feito pela produção Sabe? Como não sou o patrão Só me interessa ter as minhas vantagens Tu falaste que terei direito a terras Para uma lavoura Dei plantar para o meu consumo Bom, bom, bom Mas se quiser Pode plantar e tem mais Eu sei como o seu Chico, né Que plantou milho pra ele E ainda sobrou pra vender Sim, já me entregou Ô Beto, digo uma coisa O que eu produzir Seja arroz, feijão, milho Enfim, qualquer lavoura que eu tenha E cujo resultado for além do que necessito Eu sou obrigado a vender pra você? Não, não é Não? Pode tocar com outro seringueiro Que tenha plantado outro mantimento Que tu precisas Vender também se quiser, não é? Sim, sim Logo teremos uma cooperativa Por essas bandas, viu? Agora Tem os papéis de identidade, não é verdade? Sim, sim, tem o título de eleitor No meu passaporte Seja como for Terás que tirar a tua carteira de trabalho Com o nome verdadeiro Leonardo César Muniz Não, não há nenhuma dúvida sobre isso Pois não desejo que algumas pessoas Fiquem sabendo onde estou Mas não estou fugindo da justiça Nem do inimigo Muito bem, então estamos acertados Ah, até agora tratamos de negócio Chegou o momento do cafezinho Era aí que eu vou avisar de luz Vai começar o ensaio, é? É isso mesmo Nós vamos depender muito da estreia hoje É Se a gente não agradar Será um desastre Diretor, quais são as ordens? Vá mudar a roupa e venha fazer o seu nome Tá legal, já estou indo Cinco minutos Vamos, Lô, César Que está esperando para começar Não posso me concentrar Com tanta gente saltando Os pelotiqueiros jogando os malabares O menino correndo de um lado para o outro Parei todos, minha gente Parei todos A prima dona precisa silêncio Opa, não é isso Não é que eu não faço esse número Aonde eu quero Ora é Se você é como andar de bicicleta ou nadar Aprende-se e nunca mais se esquece Isso aí depois só dois metros de altura Vamos, vamos, vamos Isso, esperto Tu está indo muito bem Mais rápida, mais rápida Isso, isso Agora volte É, já estás bem no centro, hein Um salto mortal agora Calma, 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 calma Calma aí, minha gente Ela não está machucada, não Foi com suja Suba e tente outra vez Eu estou com medo, Panso É uma ordem certa Vai repetir A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou